Olá, professor! Ainda trouxe três aqui Sobre minha responsabilidade mesmo Que hoje ele não tinha acesso a veterinário Não estavam voando Com certeza iam morrer Se olha o bichinho como é que tá ofegante Se Deus quiser Eu vou conseguir salvar O canário tava semi-morto Já tá de olhinho aberto ali Já tá de olhinho aberto ali Com a graça de Deus Se Deus quiser eu consigo salvar também Eu fiz uma papinha aqui De frutose E aí 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 E aí